Mano, eu já tô aqui pra jogar o Farnat em anime É X-Edition Mano, eu só tô aqui por recomendação do meu parceiro Wadiz ZK Recomendo vocês passarem o canal dele Vamos ver essa bagaça aqui Ok Não sei de nada Começou, tá Ih rapaz, tem o boyfriend ali Ok Ó onde ficam as garotas Mano, as imagens, véi Ok, isso aqui é uma versão beta Não tá completa, então Ih rapaz, a Bonnie saiu Não, peraí A Chica e a Bonnie Ah, as duas tão conversando Ei amiga, que tal nós invadimos a sala daquele guarda noturno gost... Opa Nossa véi, devem tá falando como é que vão pegar Olha só Não sabei, mire, psiquiatra tá aqui Nossa véi, pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Nada da Chica aqui Nada da Chica aqui Nada da Chica aqui Me dá um beijinho, boneca Não sei nem porque eu acendi esse lado, sendo que a Chica não tá aqui agora Nossa, já saiu O que você tá fazendo aqui, moço? Mano, bem dead, viu, Saitama ali De boa Acho que eu vou parar um pouco de olhar as câmeras e sim olhar mais pras portas Porque se elas me pegarem, lascou pra mim Nossa véi Isso aqui foi um negócio do FNAF 2, então a PUBG deve tá... Nossa véi É VOCÊ SATANÁS Ai caramba Acorda meu Nossa, não vai dar, não vai dar, a meningia vai acabar Tomei um Good luck Ok Ok Mais uma tentativa, vamos lá Vamos fingir que nada aconteceu naquela doida Bem Não vou ficar muito nas câmeras A bateria já tá, ó 100% 99, né Bem boyfriend, Saitama e bem 10 Personais mais adoráveis Nossa, um corredor Moça bonita Sai câmera Caramba Já tão... Essas garotas são danadas, já tão aqui É brincadeira Ai caramba, calma lá Chica Que merda é essa? Não vai me tirar as minhas brancas Não vai me tirar as minhas brancas Agora, Giovanni Tô um pouco assustado com o que aconteceu Eu também Ih rapaz Quatro da minha Boa, boa, boa Ai caramba Tudo bem Ah, morri, 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 morri Morri Agora deu ca... Ah, não Morri, morri Aí pro inferno Vou rir Hein, pode me pegar mesmo Me pega Três da manhã Não, quatro Foi engraçado que quando eu clico pra me esconder eu não escondo, né? Nossa, não travei, eu sobrevivi até as cinco Entra, vai pra... Então galera, esse foi o vídeo Não consegui passar e não pretendo atravessar aqui de novo não Obrigado pela sua participação por ter assistido esse vídeo Sei lá e valeu